De onde quer que você esteja agora, são milhões de pessoas nos assistindo ao vivo em todo o Brasil e fora. Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos, venha a mão no seu coração e diga pra Jesus Cristo que você quer ser um homem diferente, que você quer ser uma mulher diferente. Diga pra Ele quais são as suas necessidades, quais são os seus sofrimentos, suas angústias. Diga Senhor, eu te entrego a minha vida nesta noite. Vem Senhor e entra na minha casa, na minha vida. Mexe Senhor com as minhas estruturas. Eu não quero viver no pecado, eu não quero viver na ganância, na maidade, no egoísmo. Eu quero viver no teu amor, na tua graça, no teu perdão, na tua misericórdia. Eu quero ser um homem feliz, uma mulher feliz, um homem realizado, uma mulher realizada. Eu preciso, Senhor, da tua graça na minha vida, hoje e agora. Talvez você esteja aí triste, não sabe o que fazer mais da sua vida. É o seu casamento que não deu certo. É o seu namoro que está mais pra lá do que pra cá. É o seu relacionamento de pai com filho. Filho com pai, a mãe, a família, os irmãos. Uma confusão em casa. Brigas por causa de terras, de herança, por causa de bens materiais. Você que é irmã, e tem um irmão e está muitos anos sem se falar. Por conta de uma ignorância, por conta de uma fofoca, por conta de uma discussão, por conta de coisas tão pequenas. Não podemos permitir que o mal entre na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. E destrua aquilo, o patrimônio mais importante que podemos ter é a nossa família. São João Paulo II dizia, a família é o santuário da vida. Então reze por sua família nesta noite. Peça ao Senhor que derrame graças e peçam sobre a sua família. Te livrando, te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Me ensina a desantidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim.